Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para o mês de fevereiro na região sudeste do país. Como podemos ver aqui o mapa de anomalia de temperatura, período quente em todos os estados. Principalmente aqui no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e Faixa Oeste de Minas Gerais, que devem contar com calorão bem acima da média. Quando olhamos para a média de temperatura máxima no decorrer do mês de fevereiro, tendência de máximas passando de 38, 39 graus no centro-oeste de São Paulo, também em áreas do Triângulo Mineiro, com máximas um pouco mais amenas, principalmente nas demais áreas aqui em amarelo, que ficam ali na casa de 30, 34 graus, com temperaturas um pouco mais amenas, aí ficando na casa dos 30, principalmente na Faixa Leste. Quando olhamos aí para a anomalia de chuva, chuvas muito acima da média para o estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e um pouco acima da média na Faixa Sul aqui de Minas Gerais e na Faixa Norte de São Paulo. Chuvas abaixo da média, principalmente no interior de São Paulo e na Faixa Sul. E isso não quer dizer que não vai chover. Vai chover sim em todas as áreas, mas o volume maior fica aí no estado de Minas Gerais, com os acumulados aí beirando a casa dos 200 milímetros, favorece aí as lavouras e desenvolvimento, mas pode acabar atrapalhando os trabalhos em campo e atrasando até a questão da colheita. Tendência para alerta para chuva muito volumosa, principalmente no Espírito Santo, que pode exceder esses 200 milímetros. E como faz parte da Faixa Litorânea e também mais urbanizada, pode também ter mais eventos aí com uma questão de alagamentos e deslizamentos. Isso também vai para o Rio de Janeiro e Faixa Litorânea de São Paulo. Chama atenção que, veja, no Triângulo Mineiro, apesar do calorão, é para chegar aí chuvas aí suficientes para garantir uma boa produtividade, porém aí no interior de São Paulo, em as áreas em azul e verde, significa chuvas em torno de 40 a 60 milímetros. Ou seja, vai ser um período quente novamente, com chuvas muito abaixo da média e isso vai ter um impacto negativo aí para os produtores no interior de São Paulo.